Chão! Piscinato Brinde, bebê! Foi bom detalhe De brigar em brigar Nem vem falar Que foi faltar De tentativa Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora! Tô indo embora E dessa vez Sem volta E se quiser Me convencer A hora é agora, Irará! Tira a voz do peito e canta, vai! Pegue-se Vai! 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 Cai de boca na minha boca Faz amor comigo Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como cê fez Pra me prender Não sou covarde Não sou covarde Tira a voz do peito e canta, vai! 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 Cai de boca na minha boca Tira a voz do peito e canta, vai! 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 Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como cê fez pra me prender É bom demais, gente!